Primeiro ele é o caminho, segundo ele é a verdade, terceiro ele é a luz, quarto ele é o único fundamento eterno e quinto ele é a única felicidade e alegria eternas, sexto ele é a única realização permanente, ele é, conte-me sobre algum lugar ou algum local a que você pudesse ir ou algo que pudesse fazer ou algo que pudesse realizar que fosse perpétuo, com exceção de Jesus Cristo, conte-me se você poderia construir uma casa que fosse perpétua, conte-me se poderia conseguir uma popularidade que fosse eterna, conte-me se poderia conseguir suficientes riquezas que fossem riquezas eternas, você não pode fazê-lo, nada com a exceção de Jesus Cristo, Ele é a realização eterna, e se você já realizou muitíssimo em sua vida, você ainda não realizou a coisa eterna, até que tenha encontrado Cristo Jesus e o tenha recebido no coração, Ele é a realização eterna, Ele é a realização eterna. O que você já conhece, Ele é a realização e recebido no coração, Obrigado.